Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como montar um mercadinho. Presta atenção nesse vídeo porque eu vou te passar tudo o que você precisa saber para começar. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário no final e, se for possível, compartilhe com outras pessoas. E a primeira dica que eu vou passar aqui para você é na hora de escolher a localização. Foque em bairros mais afastados do centro. Não adianta querer montar um mercadinho pequeno no centro da cidade, junto aos grandes concorrentes como hipermercados, supermercados e grandes lojas, pois dificilmente você irá conseguir se manter e atingir potenciais clientes fiéis ao seu negócio. Então, será um verdadeiro tiro no pé. O que você deve fazer nesse caso é focar em bairros mais afastados do centro, onde você possa montar um mercadinho e atingir um grupo de consumidores fixos. Lógico que seus clientes não serão como hoje um grande supermercado e, provavelmente, você terá concorrentes também. No entanto, será mais fácil conquistar sua clientela e, assim, terá certeza de que sempre que precisarem de algo, eles voltarão para comprar. Local para instalar o mercadinho. Você precisa dedicar um tempo para escolher um ponto ideal no bairro em que você vai montar seu mercadinho. Existem mercadinhos montados em locais com cerca de 40 metros quadrados e até menos que isso. Tudo depende muito do que você tem em mente, mas, no geral, com espaço medido cerca de 50 metros quadrados, já dá para abrir um mercadinho de bairro bem legal. Esse espaço precisa ser suficiente para colocar as gândulas e prateleiras de produtos. Logo na entrada, você coloca o balcão de atendimento. No fundo, pode ficar um pequeno banheiro e um mini estoque. O ideal é você trabalhar apenas com as mercadorias que estiverem na prateleira, já que a questão de estoque para o mercadinho é mais complicado por questão de espaço. Investimento para montar um mercadinho pequeno Assim como todos os negócios, para montar um mercadinho de bairro, você precisa investir inicialmente um certo valor, que pode ser algo variável. Afinal, tudo depende do tamanho pretendido, da estrutura para trabalhar e de pequenos gastos comuns com a montagem desse tipo de negócio. Você vai precisar encontrar um bom ponto comercial para o lugar, podendo ser em uma rua bem movimentada do bairro. E esse será o seu primeiro investimento. Também será preciso investir em outras coisas necessárias, como dispositores para produtos, prateleiras para mercado, freezers para colocar produtos congelados e muitos outros pequenos detalhes. Tudo isso é só o necessário para instalar seu mercadinho e deixar tudo em pleno funcionamento. Como foi dito anteriormente, tudo é variável nesse tipo de negócio, mas, de um modo geral, acredito que o investimento mínimo para começar fique na faixa dos 20 mil reais. O ideal é você fazer um planejamento com antecedência e colocar tudo o que você pretende. Dessa forma, você vai levantar todos os valores para ter uma ideia exata do valor que você vai precisar para investir. Encontre bons fornecedores para seu mercadinho. Em determinados locais, se torna bem difícil encontrar fornecedores para empresas muito pequenas, como é o caso dos mercadinhos de bairros. A nossa dica nesse caso é que você faça uma pesquisa junto aos grandes supermercados da sua cidade para tentar descobrir quem são seus fornecedores. E assim você pode conseguir bons fornecedores com preços excelentes para você se tornar um mercadinho com preços competitivos na região. Aproveite também e faça pesquisas em outras localidades, na internet ou em catálogos comerciais para descobrir fornecedores de produtos. É preciso pensar em outro fator muito importante que vai fazer total diferença na hora de buscar os primeiros clientes. A divulgação. O recomendado é que você foque na divulgação boca a boca. Você também poderá contratar um carro de som para anunciar pelas ruas do bairro, distribuir panfletos ou algo do gênero. Aproveite para fazer algum tipo de promoção e chamar ainda mais atenção no bairro. Vale a pena investir em um mercadinho? Bom, se sua dúvida é se vale a pena investir em um mercadinho e se o negócio dá dinheiro, minha resposta é sim. Porém, tudo é muito variável e vai depender de muitos fatores. Não geral compensa investir na montagem de um mercadinho pequeno, porque um estabelecimento desse tipo consegue atender uma demanda local. Afinal, muita gente nos bairros procura uma solução rápida para comprar um produto e os mercadinhos acabam cumprindo esse papel. Vale a pena sim montar esse negócio, desde que você tenha habilidade para o comércio e gosto pela área. Quanto ao faturamento e lucro de um mercadinho, isso vai variar muito. Sua margem de lucro costuma ficar na faixa de 30% do valor faturado. A dica de ouro aqui é você planejar tudo com antecedência, pois dessa forma você vai começar de maneira correta, diminuindo as chances de erros e surpresas no caminho. Agora é só começar. Gostou das informações? Eu espero que sim. Elas foram tiradas de um artigo em nosso blog. Caso você queira saber mais detalhes, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!